Não Toca a Fita Sendo Mais Um Ficaco E Procuro Me Esquecer Do Meu Lado Está Vazio Você Tanta Falta Me Faz Pois Cada Dia Que Passa Eu Te Amo Muito Mais Pois Cada Dia Que Passa Eu Te Amo Muito Mais Não Toca a Fita Do Meu Cabo Uma Canção Me Faz Lembrar Você Acendo Mais Um Ficaco E Procuro Me Esquecer Do Meu Lado Está Vazio Você Tanta Falta Me Faz Pois Cada Dia Que Passa Eu Te Amo Muito Mais Pois Cada Dia Que Passa Eu Te Amo Muito Mais Encontrei No Porta-Luba Um Lencinho Que Você Esqueceu E No Cantinho Bem Botado O Seu Nome Junto Ao Meu E No Cantinho Bem Botado O Seu Nome Junto Ao Meu Ao Seu Nome Junto Ao Meu No Toca-Fita Do Meu Cabo No Toca-Fita Do Meu Cabo Uma Canção Me Faz Lembrar Pra Você Como Toca-Fita Do Meu Cabo Acendo Mais Um Cicaro E Procuro Me Esquecer Do meu lado está vazio, você, tanta falta me faz Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Eu te amo muito mais